Fecha no meio, alongou o passo pra Pett, Pett ganhou, chegou a saída do escuro, negou, pra trás, vai marcar, perna esquerda, caprichou, bateu, toma e ligou! Rafael Ramos! Gol! É do Planeta Society, Rafael Ramos, vai da rede, mete um a zero, indefensável, foi o goleiro Breno, Rafael, um, um, Planeta Society, zero, para o Red Soca, Miranda! Gira, girou, pra cá do esporte show, e foi o Rafael Ramos, recebeu uma bola ali da direita pra esquerda, e ele tocou de pé esquerdo no canto alto, do goleiro Breno, que nada pode fazer, agora gira, girou, o pra cá do esporte show, Paulo Sodati! Olha o Thiago, fez o drible, feitou o primeiro, levantou na área, cruzou, ficou pra Pietro, passou na bola Pietro, domina a esquerda, prende bola, manobra, vem no meio, vai bater pro gol, bateu direto, o Pietro quase tocou, vai entrando, bateu na trave, voltou, tocou pro gol e é gol! 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 Thiago, gol, Thiago, show! Thiago Marinho! Thiago Marinho! Ele tentou faz tempo, e consegue empurrar pro gol vazio, e converteu o gol! Thiago! Vai pra rede, mete o segundo gol de Planeta Society, Thiago Marinho, Miranda! Gira, girou pra cá, esporte show, Thiago Marinho, pegou uma sobra ali, bate e rebata, a defesa não rebateu, não tirou, o Thiago Marinho chegou de pontinha de pé, meteu o bico da ponta nela, não teve chance pro Breno, jogou!